A necessidade em garantir produtividade de forma sustentável no campo tem exigido cada vez mais que os produtores rurais utilizem técnicas de menor impacto ambiental que há um só tempo, atendam o mercado e mantenham um negócio rentável. Um exemplo vem de uma propriedade a 50 quilômetros de Brasília. Essa fazenda no Distrito Federal produz 250 litros de leite por dia e por aqui ações sustentáveis já fazem parte da rotina. Ao invés de manter o gado confinado, o manejo adequado da pastagem ajuda a reduzir custos e melhorar a qualidade do produto. As árvores espalhadas pelo pasto também garantem o conforto do animal. A arborização que a gente deixou aqui natural, ela tem várias funções para ajudar o sistema de produção. Então ela serve, além de servir de sombreamento para o gado para gerar um conforto, um bem-estar animal, ela vai ter uma série de vantagens em termos de quebra-vento, de melhorar a manutenção da umidade na área e uma reposição de nutrientes que vão estar vindo de uma profundidade diferente da onde a raiz do capim busca, a árvore busca uma profundidade maior. Então ela vai trazer esses nutrientes para a superfície e traz uma série de vantagens na produtividade do capim. Para manter o pasto sempre assim verde e de boa qualidade para o gado fora dos períodos de seca, o Elcio resolveu investir numa espécie de rodízio de pastagens. Com a ajuda de pequenas cercas elétricas como essa, ele dividiu a área em módulos menores. Dessa forma, os animais têm sempre um pasto recuperado para se alimentar. Você dividindo a área da pastagem em vários piquetes, você consegue respeitar esse tempo do capim, você vai dar descansos para ele, você vai fazer o animal pastejar de uma maneira mais homogênea e aproveitar melhor o capim no ponto certo. Com isso eu vou ter ganhos de produtividade por área e também ganho de produtividade por animal. A palha e o esterco do pasto viram adubo orgânico, que vai direto para a chamada agrofloresta. Aqui não se desperdiça nada, mas por quê? Nós procuramos conhecimento de aproveitamento de tudo. Em todo o país, a meta é ampliar em 4 milhões de hectares essa integração entre pecuária, lavoura e floresta. E assim evitar que até 22 milhões de toneladas de gás carbônico sejam liberados no ambiente. Com juros de 5,5% ao ano, produtores e cooperativas podem financiar técnicas como essa que garantam a eficiência no campo. A ação faz parte do programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, lançado em 2010 pelo governo. O nosso grande desafio realmente é que o produtor crie essa convicção que ele está adotando uma prática sustentável, que ele, além dos benefícios ambientais, vai estar melhorando a sua renda e a sua qualidade de vida.